Pois fica à vontade, neném dos teclados direto de Picos! Onde mais mais uma vez aqui na TV Cidade Verde, tá bom? Tá bom, vamos ver o especial galera de Picos Piauí assistindo a gente avisar com o parceiro Pierre também lá em São Paulo. Salão de beleza, barbearia paulista lá em Picos Piauí, tá bom? Vamos dar assim, ó! Oxa, neném! Mas quem diria eu, né, que vivia em balada Sempre marcando esquemas em festa de vaquejada Eu tô com a mulherada sempre fazendo show Agora é diferente, o fundo só mudou Se eu vou pra vaquejada eu levo minha princesinha Em vez de ir pro bar, vamos pra sorveteria Não vejo mal nem o rei me apaixonar Na peruta em coração e também pode amar Agora eu tô assim, jona, jona, din A mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, jona, jona, din Dessa vez o vaqueiro baladouro sossegou Agora eu tô assim, jona, jona, din A mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, jona, jona, din Dessa vez o vaqueiro baladouro sossegou Mas quem diria eu, né, que vivia em balada Sempre marcando esquemas, encosta de vaquejada Eu tô com a mulherada, sempre fazendo show Agora é diferente, eu vou do sul mudou Se eu vou pra vaquejada, eu levo minha princesinha Em vez de ir pro bar, vamos pra sorveteria Não vejo mal nenhum em se apaixonar Vaqueiro tem coração, também pode amar Agora eu tô assim, jornal, jornal, a mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, jornal, jornal, dessa vez o vaqueiro baladouro se cegou Agora eu tô assim, jornal, jornal, a mulherada chama e eu não vou, é Agora eu tô assim, jornal, jornal, dessa vez o vaqueiro baladouro se cegou Repertório novo, hein? Ô, Isabel! Nenê dos teclados direto de Picos!